Why not? Spot de 2016, um restaurante de Lisboa. E o que estás tu aí a fazer, perguntam vocês. Então eu estou aqui porque vim aqui jantar no mês passado e o proprietário do restaurante, o João, disse-me que gostava muito dos vídeos da Manhã Gaiola, mas acrescentou que tinha um background mais interessante que a parede branca do meu quarto. E a verdade é que não posso negar. Este espaço é um restaurante que está aberto o dia todo, com o conceito de beber um copo, tomar uma tapa, almoçar, jantar... Vocês decidem. E eu hoje, ainda não meti nada no bucho, jogada, hora, milagres a uma hora desta. Ah, e há uma exclusividade deste espaço, que não sei se vocês já repararam, mas os vinhos aqui presentes são todos Irmelinda Freitas. Tanta jogada de mestre num só toque, não é? Bem, mas vamos ao que interessa, que eu já estou a ficar com a garganta um bocadinho seca. E para começar, estava a pensar em beber um... Epá, isto funciona assim. Obrigado. Então o que temos aqui? Um Pinot Noir e Merlot 2019, um rosé Casa Irmelinda Freitas. Um cheiro muito floral. Há aqui florinha, há aqui rosa dentro. Há pétala de rosa dentro deste copinho. E na boca é aquela frescura que eu merecia. Sim, porque vi lá de baixo, até cá acima, com as câmaras, com os tripés, com isto tudo. Ou seja, para quem faz longas caminhadas a pé, e depois gosta de sentar e beber uma pomadita, eu diria que esta menina é a bitola certa para matar a ser, mas também não conventar só a beber e não a provar nada. E confesso que já estou com uma ligeira fumeca. Por isso estava a pensar a pedir... Ah, mas isso funciona mesmo assim. Bem, é que eu nem sei o que é que temos aqui. Um crocante de queijo de cabra, envolvido numa massa filó, que é uma massa estaladiça fininha, curada com mel e noços. Um crocantezinho de queijo de cabra para acompanhar com este rosé. E para perceber se a comida casa bem com vinho, o que é que temos que fazer? Um bocadinho de comida e um bocadinho de vinho. Misturem bem lá adentro, onde é às voltas. Destaca-se muito o sabor doce do mel. Queijo e rosé, à partida, eu achava que não. Mas posso-vos garantir que esta combinação é um equilíbrio muito bem esgalhado. Porque se nós formos lambonho e quisermos comer 2 ou 3 folhados deste, morremos o risco de chegar ao fim e o mel começa-se a apropriar da nossa boca. Mas, o que é que acontece com este menino? Viná no ar e merda. Estou aqui eu para equilibrar as coisas. Eu acho que é isso que é interessante. encontrarmos num prato e num vinho, que é o equilíbrio. Excelente forma de entrar em campo. O mel a dar uma pequena doçura. A noz a dizer que também está presente. Rosé, para equilibrar as coisas. O queijo aparece para dizer que fica bem em qualquer fotografia. Entretanto, trocaram-me uns copos. Depois do rosé, pode vir um branco. Por isso, o que eu estava agora aqui a pensar era realmente beber um... Ah, mas isto está mesmo tudo programado. Ou seja, vocês leem os meus pensamentos e chegam aqui... Isto é impecável. Então, e o que temos aqui? Ah, como é que é isto? Jé, vúr... Espera aí, eu não vou arriscar a dizer este nome. O vinho da casa Hermelinda Freita. Da terra do Toy. Aliás, o Toy sabe dizer o nome deste vinho. O gerente sabe dizer o nome deste vinho. Que é Vuster Vina. Não sei se está mesmo bem dito. Vou pedir ajuda ao Google Translator. Google, podes-me ajudar a dizer o nome deste vinho? Que vou a destraminar. Ok, se calhar o João tem razão. Bem, vamos lá provar esta menina com uvas de origem alemã. Mantém a bitola das flores do rosé. Isto é a transição mais suave possível. Na gíria do vídeo, diria que... Ótimo cross-dissolve. Este vinho com um nome tão estrangeiro abre-me o apetite para comer algo tipicamente português, sabem? O que me estava a apetir agora era mesmo um bacalhau. Eu vou lidar com a naturalidade com isto porque já percebi qual é a dinâmica desta casa. Não sei se já repararam. Neste restaurante há também uma voz da Siri que ela responde lá ao fundo. Vamos experimentar. Como é que se chama este prato? Turricado Macalhau. Pronto. Cliente informado, vamos provar. Ou seja, temos aqui um turricadex de bacalhau mas um bacalhau fumado. Nunca pensei que um vinho com uma uva tão alemã fosse casar tão bem com um peixe norueguês mas tipicamente tão português. Ah, ainda mais português porque leva aqui uma pastinha de azeitona por cima. Os jogos sem fronteira estão de volta. Não, a harmonização sem fronteira está aqui. A questão que se levanta é imaginemos que agora uma pessoa prove a este vinho gosta muito e depois chega a um local e quer comprar ou consumir. Como é que faz? É aquele do nome alemão? Aquele que começa com G e depois tem uma carrada de letras quase o alfabeto todo e acaba em R. Queria vos dizer que eu acho que este é o vinho ideal para quando vocês quiserem receber alguém na vossa casa e dizerem tem ali um vinho que de certeza que nunca ouviste falar. Já provámos um rosé de pinanoan. Já provámos um branco. Acabou de traminar. Exatamente. Acho que está na hora de provarmos um tinto. Tinta da Mimosa Tinto 2017. Era mesmo isto que eu estava a precisar. Um niminho em bom português. Estão a ver quando vocês metem um vinho na boca e não vos apetece dizer nada sobre o vinho só vos apetece ver malha. É isto que me está a acontecer. E este Tintolê acho que pede uma comidinha tipicamente portuguesa. Ou uns ovos calfados ou umas faves. Vamos lá provar este comfort food. Favas é dos meus pratos preferidos. Por isso acho que tenho as condições reunidas para ser ainda mais feliz. Eu acho que quando vocês bebem esta Quinta da Mimosa vocês ficam a pensar o que é que de melhor me pode acontecer agora? E eu tenho a resposta fácil para vocês. Estas favas. De forma muito objetiva e sem rodeio estas favas com este Tintolê Quinta da Mimosa são a verdadeira tesão de boca. Estou mesmo a falar a sério. Esta união é amor para a vida toda. Antes de irem embora queria vos dizer que se vocês estiverem interessados em adquirir algum destes vinhos podem vir cá comprar porque tem uma grande mais-valia. O preço deles aqui é o mesmo preço que no supermercado. Com a diferença no supermercado não estão lá todos. E agora se me permitem com todo o... A sobremesa. Até mas pera lá. E agora vou comer a sobremesa com vinho tinto. Vá. Tem que terminar em grande. Muscatel de Setúbal que há a dizer Melinda Freitas perceber se a central de voz ainda está a funcionar. E esta sobremesa é o quê? Torta de aceitão. E agora sim se me permitem confesso que não vou abrir outra vou degustar esta maravilha. E agora sim Ah!